Música Então, vamos aqui no evento de Muay Thai Willia Fight 2 Aqui no ginásio Carlos Alberto Campos Aqui no estreito em Florianópolis Estou aqui do meu lado, está o professor Pedro Paulo Peu Peu, me fala um pouquinho do evento O evento foi surpreendente, com muita gente bonita, né? Com o apoio de vários atletas, várias academias aqui da região E é um esporte hoje que tem muito a crescer aqui dentro Tem muito o que demonstrar É um esporte que é tão forte quanto o MMA Eu acho que se todos os organizadores de eventos De Muay Thai, os professores se reunirem realmente Vai ter um público tão maior quanto o do MMA aqui em Floripa O Muay Thai hoje está numa grande fase aqui em Florianópolis Inclusive está saindo agora, vai ter uma matéria na Globo agora Na RBS, sobre só o Muay Thai Eu estou vendo aqui também, Peu, que vários alunos seus Estão com atletas lutando contra os seus alunos Como é que é esse negócio? É, hoje graças a Deus Como eu sou o presidente da Federação Catarinense de Muay Thai Temos agora também uma entidade que é a Associação Catarinense de Muay Thai E sou também um dos membros da diretoria da Confederação Brasileira de Muay Thai E já estou aqui na ilha já há 13 anos Nesses 13 anos já formei alguns professores Que tem realmente da condição de aula, né? Então sou uma das pessoas que, no fundo, levam o meu nome Não usam o meu nome, mas por trás disso tudo Me pede sempre um aconselhamento Estão junto comigo, o que vocês acham que devem fazer Mas estamos juntos Então você viu hoje que tem um atleta ali Que lutou com um ex-aluno meu Então, isso aí é o esporte, né? Então, é o contrato que a gente faz com o público e com o outro, né? Com o esporte Então, é graças a Deus que só tem a crescer isso aí, né? Futuro do Muay Thai aqui para Santa Catarina, Peu O futuro do Muay Thai para Santa Catarina São as academias, quanto mais as academias serem filiadas A federação, que é muito importante Hoje em Santa Catarina nós temos a Federação Catarinense de Muay Thai E temos outras instituições também, né? Mas o importante mesmo disso tudo, no Muay Thai É o esporte das academias As crianças, a preparação física São os promotores do evento Os donos da academia estão sendo bem aceitos Dentro das academias Isso é muito importante aí Tomando um recado agora para a galera do Tatame Mas de antemão, eu já vou avisando que o Muay Thai tem um espaço No site do Tatame E queria já te convidar Para você fazer parte da nossa equipe Pô, é... Você já tinha feito esse convite, né? A questão também de alguns desencontros, né? A gente nunca formalizou isso, né? E hoje está sendo formalizada essa parceria aí, né? O P.O. da Federação Catarinense de Muay Thai E mestre de Muay Thai da equipe Box Thai Vai estar junto com a Sutatame E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.